Oi, oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que todos estejam nas suas casinhas. Sejam bem-vindos ao canal do Professora Maluquinha. Eu sou a professora Maria, pedagoga e professora de educação infantil. E hoje é dia de história! Isso! Hoje, a história de hoje, vou contar para vocês, é Se Eu Fosse, de Luísa Mélia. Bem, mas antes de começar a história, vocês já sabem, né? Vamos cantar aquela musiquinha. Então, contando comigo! Um, dois, três. Os quindolele, os quindolele lá lá, os quindolele, uma história eu vou contar. Os quindolele, os quindolele lá lá, os quindolele, uma história eu vou contar. Se eu fosse uma nuvem, o que eu faria? Uma chuva de surpresa para molhar o seu quintal. Se eu fosse uma estrela, o que eu enfeitaria? Já sei! O topo de um pinheiro, escolhido no Natal. E se eu fosse um vagalume, o que eu iluminaria? O caminho para a casa de alguém muito especial. Se eu fosse uma brisa, com quem eu brincaria? Já sei! Com roupas pequeninas, estendidas no varal. E se eu fosse uma onda, o que eu carregaria? Já sei! Um barquinho de pirata, todo feito de jornal. E se eu fosse um pássaro, onde eu pousaria? No alto de uma colina, para ver lá o litoral. E se eu fosse uma árvore, onde eu moraria? Hum, no meio da cidade, para mudar todo o astral. E se eu fosse um arco-íris? O que eu inventaria? Uma cor que não existe, para chamar de original. E se eu fosse essa cor, o que eu pintaria? Todos os meus sorrisos. Será que caberiam no mural? Mas eu sou criança e posso ser tudo o que eu quiser. Não é genial? Então, pessoal, essa foi a história de hoje. E se eu fosse? E vocês, crianças? Se vocês fossem, o que vocês gostariam de ser? Hã? Se vocês não fossem crianças, o que vocês gostariam de ser? Fala aí para mim. Espero que tenham gostado da história. E até a próxima! Tchau, tchau!